Pacientes que fazem imodiálise no Hospital Evangélico de Belo Horizonte têm usado a escada para chegar ao centro de nefrologia. O sacrifício é porque eles não têm alternativa. Os dois elevadores da unidade estão parados. Vídeos de pessoas em cadeiras de rodas sendo carregadas pela escadaria foram enviados para o MGR. O repórter Luiz Casoni foi até lá conferir a situação e é com ele que nós conversamos ao vivo agora. Oi, Casoni. Boa noite para você. Há quanto tempo que os pacientes têm enfrentado esse problema? Oi, Priscila. Boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no MGR. Olha, Priscila, na segunda-feira, os dois elevadores aqui desta unidade, que é um centro de nefrologia, estavam parados, sem funcionar. Mas, segundo pacientes e também acompanhantes, um deles já estaria quebrado há cerca de um mês. Isso dificulta muito o acesso até a ala, onde é realizada a hemodiálise, que fica no terceiro andar, principalmente para aqueles que têm maior dificuldade de locomoção, aqueles que usam muletas, têm paralisia em parte do corpo, ou até mesmo os cadeirantes, como você já destacou aí. Nós recebemos esses vídeos que mostram os flagrantes de pacientes cadeirantes sendo carregados aí por outros acompanhantes e por assistentes aqui da enfermagem pelas escadarias da unidade. O problema é esse que, segundo os usuários, já perdura cerca de um mês. Ao longo do dia de hoje, eu conversei com pacientes aqui da hemodiálise e também com familiares deles. Vamos acompanhar agora na reportagem. Quem sobe e desce as escadas com dificuldade são pacientes em tratamento de hemodiálise. Do terceiro piso até aqui embaixo, porque não tem elevador funcionando. Nesse flagrante, uma idosa de cadeira de rodas é carregada por funcionários. Os elevadores da unidade, sem funcionar, obrigam os pacientes a encarar os degraus até o terceiro andar, onde é realizada a hemodiálise. Aí, dois elevadores quebraram. O drama é vivido pelos pacientes do Centro de Nefrologia do Hospital Evangelico, na região hospitalar na capital. Segundo familiares de pacientes, há cerca de um mês, um dos elevadores quebrou. Na segunda-feira, o segundo também parou de funcionar. Os elevadores parados deixaram ainda mais difícil a situação dos pacientes da hemodiálise. Célia acompanha a irmã três vezes por semana na hemodiálise. Celi precisou retirar um dos rins após um tumor. Subir e descer as escadas não é tarefa fácil para ela. Ela vem fazendo acompanhamento aqui na clínica, né? E sempre está acontecendo essas questões de elevador quebrado, né? E uma das coisas que foi horrível foi na segunda-feira. Vai subir, a gente tem medo, porque a gente tem que segurar a fístula para não sangrar. Se a gente soltar, sangra. E isso que aconteceu com dois pacientes de tarde, que ficaram sangrando dentro da escada, porque soltou a coisa. A gente não pode soltar, sabe? Tem que ficar segurando. Viviane é cuidadora da dona Francisca, de 74 anos. A idosa é cadeirante e precisou ser carregada para conseguir chegar até o andar da hemodiálise. Ela tem um problema já de respiração, tem um problema no joelho. Então, assim, a gente só sobe com ela na cadeira. E na segunda-feira, infelizmente, eu tive que subir com ela pela escada. Só que chegou lá em cima e ela começou a passar mal. Carregada na escada. O irmão do Marco Aurélio também é cadeirante e ficou com paralisia em metade do corpo após um AVC. Ele também está indignado com a situação dos elevadores. Com o elevador, os dois pararam, né? Então, nós tivemos que subir os cadeirantes, tudo com a ajuda dos porteiros. Porteiros e enfermeiros. Porteiros e enfermeiros. Coisas que não são da profissão deles. Sofrimento também para o seu João, que tem dificuldade para se locomover. Isso, né, para mim, que não tem jogo nas pernas, é meio complicado. Mas ele foi me levando de um lado, levando do outro, até chegar lá. Pacientes e acompanhantes esperam uma solução definitiva para a situação dos elevadores no centro de nefrologia. É complicado, né, porque já tem quase um mês que o elevador está estragado. A gente está dependendo só de um elevador, que cabe só uma cadeira. O maior, que está estragado, cabe até três cadeiras. Então, faz muita falta para a gente, porque o local não tem rampa, só tem escada. Muito ruim, muito difícil. Faz três vezes na semana? Três vezes na semana, para me trazer. Muito difícil trazer. Ficar aí sentada quatro horas. O hospital é particular, mas tem convênio com o SUS. Casoni, o que a direção disse sobre essa pane nos elevadores? Bom, Priscila, durante a tarde, eu entrei aqui na recepção do hospital, procurei um responsável, o gerente, mas ele disse, ele orientou para que nós procurássemos a assessoria de imprensa. O hospital respondeu, mas por meio de nota. Disse que os dois elevadores ficaram parados até a segunda-feira por problemas mecânicos. Essa mesma nota, enviada pelo hospital evangélico, diz que o problema nos dois elevadores foi resolvido na própria segunda-feira. Só que, como a gente ouviu aí alguns entrevistados, alguns acompanhantes e até mesmo pacientes, apenas um dos elevadores voltou a funcionar. O outro continua ali parado, sem funcionamento, viu? Olha, o hospital destacou que outro problema ainda é o seguinte, que mesmo com essa paralisação dos elevadores, nenhum paciente ficou sem hemodiálise ou teve o tratamento prejudicado devido a esse problema, viu, Priscila? Então, a gente segue acompanhando. A nota diz que os elevadores voltaram a funcionar, mas nós conversamos aí com familiares, com próprios usuários, como vocês puderam acompanhar na reportagem, muitos deles saindo por aqui, por este portão em cadeira de rodas, dizendo que apenas um está funcionando, o que dificulta muito o acesso, principalmente para aqueles que têm maior dificuldade de locomoção, para chegar até a ala aqui do centro de nefrologia, onde é realizada a hemodiálise, que fica no terceiro andar do prédio. Você imagina para quem é cadeirante, para quem está ali se apoiando numa muleta, ter que encarar aí esses lances todos de escada, fica muito difícil o tratamento, que já é bastante sofrido para quem está passando por ele.